O Carnaval da ProArte é sinônimo de alegria, criatividade e celebração cultural. Sempre fortalecendo a tradição carnavalesca aqui no município de Teresópolis. E uma novidade do Carnaval deste ano é a inclusão de mais um bloco com parceria, os Gatos Pingados de Terê. E eu conversei com a presidente e a vice-presidente desse bloco tão especial e com alguns dos seus integrantes. É uma sensação imensa, muito agradável. Eu estou muito feliz, muito agradecida da ProArte Feso ter aberto este espaço para nós, Gatos Pingados, encerrarmos o Carnaval de Rua aqui do alto, exatamente nesse lugar tão maravilhoso. Tanta gente bonita, tantos gatos me arrastam. E você, Jéssica, podendo estar junto com a sua mãe nesse projeto bonito, como você se sente? Eu me sinto honrada, né? É uma ideia que começou em casa, em família, e que hoje a gente vê o tamanho da proporção. Está chovendo, gente. Lá fora está caindo chuva. Está lotado e a gente nem saiu ainda. Então, assim, a gente fica radiante, a gente fica muito feliz. Obrigada, Teresópolis. Obrigada, população. A gente quer que cada ano o nosso bloco cresça mais e mais. Olha, eu me sinto muito orgulhosa, privilegiada, porque é um bloco que já acontece há muitos anos e está retornando no Carnaval de 2024, né? Então, vamos todo mundo miar, brincar e pular. Tem Gatos Pingados pulando nesse Carnaval. Vamos nessa! Olha só, a sensação é maravilhosa porque Carnaval é sempre gostoso. E a gente poder participar do Carnaval junto com o que a gente faz, o que a gente gosta, é sempre maravilhoso. Então, para mim, não tem nem como explicar qual é o sentimento, mas é maravilhoso estar aqui, poder fazer o Carnaval de Teresópolis, que a gente ainda não está engateando de novo. Mas, se Deus quiser, vai ser muito para frente, vai ser ótimo. Carnaval de Teresópolis Legenda por Sônia Ruberti